Pararara, boa tarde, amigos da internet, está no ar o show do esporte, opa senhor, boa tarde Amo meus amigos Rogério Senna vai sair jogando, ele, tricampeão mundial De tantos campeonatos pelo São Paulo, o cara ganhou pelo menos 4 brasileiros no São Paulo 91, ele era reserva e titular 3 vezes 2006, 2007, 2008 Senna, Rogério Senna, com a camisa do tricolor Capitão Zeca Saiu o Márcio Branco, ele que é o camisa 10 do time do Galaxy Bola saiu Bola jogada Está aí o Sócrates, brasileiro, Sampaio, Vieira de Oliveira O Doutor, está aí o Wendel, Felipe Melhor futebol do mundo Passarinho, brocador, Sobrana, volta ou está reclamando? Se botar a mão é só falta Barreira, barreira lá, falta, barreira Olha pra mim, Rafa Vai cá Vai, vai Vai, vai Passarinho de nada pra fora, Rafa Bruno Ranul, pro número meia dúzia, vai Sai lá Rafa, tu vai sair da esquerda, hein Sai, sai, sai Olha o Márcio da trave Está aí, Rafael Vamos ver o que vai acontecer Gilson Ricardo Vamos ver o que vai acontecer Mandou voltar O capitão Zeca Foi o passarinho que bateu a volta Está aí o Felipe Que feio, que feio Tiro de meta Rogério, o Sene vai sair jogando Está aí o capitão Zeca Vamos ver o que vai acontecer A garoa está apertando aqui No estádio Complexo Esportivo Herbert Rusher O capitão Zeca sai jogando Rafael Está aí o Cabecinha Perdeu Boa Vamos Vai, Rafa Vamos aqui, Rafa Vai, 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 Rafa Time do Houston É o time de camisa laranja Galaxy é o time branco Com a faixa diagonal azul e amarela Olha só, olha só Vira, vira, vira Capitão Zeca O chará dele Zeca Júnior O goleiro Daniel sai jogando Wendel Jogou no Rafael a lateral Está aí Márcio Branco Cruzamento Defendeu O Rogério Sene Doutor Sócrates no rebote Mandou para fora Rogério Sene O multicampeão Campeão brasileiro Campeão da Libertadores Campeão do mundo Zeca Júnior Zeca Júnior Passarinho Brocador Sócrates Agora sim ele Passarinho brocador Olha ele Vai bater O empate favorece o Houston O time do Gilson Ricardo Gilson Ricardo veio hoje Eu até falei nos vídeos anteriores Será que vai ter jogo dos ex-alunos Ameaçou não ter jogo Ameaçou não ter jogo com cada chuva Mas mesmo na chuva está tendo jogo Olha o doutor Sócrates Rafael cabeceou Bruno Ranuco Wendel e Márcio Branco estão lá Felipe também Felipe cruza Olha a jogada É Bruno Ranuco e ele Márcio número 10 Ele Que ficou Ficou um período ausente Está voltando hoje Bruno Ranuco acertou o Capitão Zeca Ele jogador Olha lá Capitão Zeca Olha o cruzamento Está aí o Capitão Zeca Eu ia falar do Santos Eu ia falar do Capitão Zeca Jogador do Santos Aliás No Santos Futebol Clube Também o Santos vem jogando bem Teve o Santos e Botafogo Aqui no Rio de Janeiro Na ilha do Governador O gol do Santos foi No lateral No lateral esquerdo do Zeca Do Santos Fez um bonito gol contra o Botafogo O Santos venceu o Botafogo Por isso que eu ia falar Capitão Zeca O jogador do Santos Santos Futebol Clube Campeão do Mundo Em 62-63 O Gilson Ricardo reclama Com o Capitão Zeca E com o Zeca Junior Estão marcando ali O Wendel e o Marcio Olha o Marcio Bateu o gol Gol É dele Passarinho Brancador Passarinho Brancador Vez o gol Colocou lá dentro Rodrigo se abre Felipe Felipe Fez o gol Derrubou o jogador do Rio Estou justo O Ricardo está reclamando Felipe 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 vai comemorar o gol O Passarinho Vai reclamar com o Gilson Passarinho Fez o gol Você vê que Já estão se estranhando Cabecinha Sobre a falta do Felipe O Gilson Ricardo não gostou Vai reclamar com o Felipe O Passarinho Vai reclamar com o Gilson Olha o Bressan Também foi se meter no meio Ali da briga Eles fizeram o gol Olha o Bruno Raduco foi lá Foi lá Tirar o Felipe da briga O Felipe Ló Também foi tirar o Felipe da briga Está confusão O Zeca Junior Acabou sendo substituído Outro Pedro Número 15 Pedro No time do Houston Falta a favor do time do Houston Capitão Zeca E mais atrás O Gilson Ricardo Lá vai Capitão Zeca Deixou no Gilson Felipe Voou e jogou para escanteio O corner Vamos para o break Não acabou que tem mais mancobra II Soloro